Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A guerra de ninguém, guerra civil, quando soube ser bem E aí, o seu cabelo foi esplendido E o saber da sua gelouro, a verdade do dinheiro Agora a guerra conversa, polícia e ladrão Para a cabeça do céu, para os ganhão na mão E o dinheiro no chão, porque o sangue é em vão Mas que loucura é, tá confuso com o tampão A rima vai no papel, e a verdade é tru A guerra de ninguém, guerra civil, quando soube ser bem A guerra de ninguém, guerra civil, quando soube ser bem Seja bem-vindo à terra de ninguém A guerra de ninguém, guerra civil, quando soube ser bem Boa noite Boa noite